482 quilômetros gastamos para completar o tanque 33,96 litros vamos arredondar 34 litros então o D-Mini fez uma média 35,96 litros é, vira aí pessoal, o amor do sol é sensacional coisa bonita de ver demais bom pessoal, são 17 horas e 30 em ponto agora 475 km rodados estou até assustado aqui já com a autonomia porque a gente tem aqui o D-Mini tem um meio tanque são gominhos, digamos assim gominhos ali do marcador dele então teria 3 gominhos ainda de combustível aqui de gasolina já com 476 km eu acredito que ali ainda para entrar na reserva daria para rodar no mínimo e no mínimo mais uns já em um cálculo bem arriscado mas acho que mais uns 100 km eu acho que iria ainda talvez menos um pouco, mas arredondando por baixo por baixo eu teria feito uns 500 muito por baixo 530 km com um tanque então se o tanque tem 45 litros né para fazer uma média aí porque normalmente quando dá 400 km 400 e poucos eu já abasteço aí aqui como eu vi que estava demorando para baixar passou os 400 420, 440, 450 está no 480 quase e ainda tem ali 3 gominhos de gasolina falta muito ainda para acender a reserva acredito que no mínimo aí vou jogar uns 550 km daria a autonomia que a gente está fazendo aqui com esse combustível né não sei aí se se esse combustível é muito superior aos que a gente costuma pôr né o fato é que tudo ajuda também né a questão de peso e bagagem até o vento né às vezes pega um vento contrário né ou um vento a favor então tudo isso influencia também mas estou muito surpreendido porque até uns 450 ali eu já fui com ele assim né mas já quase chegando aí nos 500 e ainda tem uma boa quantidade de combustível na hora que for abastecer ali nós vamos fazer a média aí para para ver quanto ele fez aí porque normalmente ele faz 12,70 12,50 13 um litro vai mantiver na média que eu estou imaginando aqui já passou dos 14,15 fácil por litro aqui na estrada né passando aí a também estamos viajando tranquilo num passeio de 110 aí alguns momentos 120 100 mas olha uma média surpreendente até eu me surpreendi agora com a média do pulenguinho aqui dá uma encostadinha aqui agora pessoal para a gente abastecer aí ó aqui é justamente onde vai pegar um trecho da Ianguera a gente aproveita para abastecer aqui mas ainda teria dois gominhos aqui de gasolina e 480 km percorridos daria para rodar bastante ainda viu agora eu já vou tirar uma média aqui para a gente ver os caminhões já estão começando a encostar também né o pessoal vai dormir aí daqui a pouco procura aqui a gasolina aqui é grid olá bem boa tarde a comum 589 é do lado de lá 589 é isso aí pessoal acabamos de abastecer aqui 589 o litro está encostado aqui no posto vamos só fazer a média aqui agora vamos ver então rodamos 481 e 900 482 vai 482 km gastamos para completar o tanque 33,96 litros vamos arredondar 34 litros então o D-Mini fez uma média agora de 14,17 média de 14 km com litro fez o danadinho aqui surpreendente é isso aí excelente média do polenguinho vamos aí então pessoal isso aí polenguinho cada vez mais surpreendente além de não chimar não vibrar que nem o pessoal fala aí ainda vem sendo muito econômico muito mesmo vamos aí vamos pegar a estrada guardar o saco de bala aqui agora é o seguinte vamos continuar aqui pela Ianguera porque ali saindo da Washington Lewis aqui a gente tem opção de entrar na Bandeirantes e tem opção de entrar na Ianguera como eu parei para abastecer aqui agora a gente vai pegar a Ianguera que dá praticamente na mesma quando eu mostrei para vocês no mapa e no descritivo do começo da no começo da da viagem eu mostrei para vocês que a gente passava pela lateral né olhando no mapa lá vocês vão ver agora não a gente vai passar por dentro dá na mesma as duas vão se encontrar lá na frente só que uma pega um trechinho da da Bandeirantes e continua como Bandeirantes e aqui a gente pega um trechinho da Ianguera e entra na Bandeirantes ali na frente não muda quase nada só que por esse trechinho aqui que passa por Limeira tem mais ponto de apoio então se precisar tem mais postos tal ali quando você já pega Bandeirantes aqui praticamente só tem um posto de gasolina de cada lado e aqui por Limeira aqui você já tem mais postos mais ponto de apoio ali ó já tem um do lado esquerdo ali de novo tal porque antigamente só tinha esse trecho aí agora depois de uns anos aí atrás que eles inauguraram aquele trecho aí da da Bandeirantes que vem até Washington Luiz aqui vamos lá a gente já tem aí um grau ali há quatro minutos que é o Barreirense mas não vamos parar não é só pra ir mostrando pra vocês os pontos de apoio aí as opções que tem por aqui também e passa um maioria dos ônibus assim o pessoal prefere vir por aqui né justamente por conta desse apoio aí mas já estamos praticamente na Ianguera olha lá reto sai Araras Leme Ribeirão Preto e aqui à direita Campinas Limeira São Paulo que é o nosso destino aí já faltam dez para as dezoito horas então passando pelo Limeira Shopping aqui já a velocidade aqui já é 100 aqui já é trecho da Ianguera e como podem ver aí já está escurecendo então já estamos com as lentes devidamente trocadas tiramos a lente escura e colocamos a lente de grau pra enxergar melhor a noite e o fluxo intenso hoje é quinta-feira mas é horário o pessoal está saindo do trabalho então tem fluxo intenso aí na rodovia então bora bora vai anoitecer mais uma vez na estrada dezoito e quarenta e três quilômetro setenta e três já da Bandeirantes chegando aí próximo ao Hopi Hari próximo aqui é a Vinhedo Campinas à esquerda aí está o parque do Hopi Hari são vamos ver aqui até agora quinhentos e sessenta e sete quilômetros rodados olha aí o Hopi Hari à nossa esquerda vocês não vão ver mesmo porque nem olhando aqui está dando para ver direito por causa do insufilme por conta da noite né mas está aí parque aquático à esquerda o Hopi Hari ali a montanha-russa e o Serro Azul né que é o posto aí o posto de serviço famoso muita gente vem aí fazer os encontros matinais nos domingos seja de moto seja de carro sempre tem uma turma que se encontra nesse posto Serro Azul na região de Vinhedo Campinas na verdade é o Serra Azul Serra não é Serro eu confundo sempre tem posto que chama Serro Azul tem esse aqui que é o Serra Azul e tem outro aí alguma coisa azul também que eu sempre confundo às vezes fala é no Serro Azul no Serra Azul está falando de um eu estou achando que é outro mas esse aqui é o Serra Azul esse do Hopi Hari vamos lá pessoal fluxo intenso aqui bem carregado o trânsito e à medida que se aproxima de São Paulo a tendência é piorar o horário de pico mesmo já passou já são 15 para 7 da noite mas acho que ainda vai pegar um fluxo intenso de veículos o outro azul que eu confundo são esses aí é o Lago Azul então você tem Lago Azul do lado direito aqui da Bandeirantes tem Lago Azul do lado esquerdo tem o Serra Azul ali que eu acabei de falar para vocês que eu sempre confundo e acho que tem um tal de Serro Azul por aí também em algum lugar se não me engano eu já vi isso aí tendo alguns giroflex ali aces o trânsito parou aqui ó a importância de se andar com distância está vendo parece que tem alguma ocorrência ali trânsito parando acidente ali pessoal tem ali uma ambulância olha lá um carro batido tem a pessoa sendo removida ali isso é importante sempre manter a distância né pessoal vira que o trânsito parou de repente e normalmente aí por conta da curiosidade né do pessoal porque o acidente foi lá do lado esquerdo lá na outra pista e aí o pessoal reduz a velocidade aqui para olhar lá e acaba parando o trânsito aqui viram parou de repente e agora não tem mais nada aí ó tudo por conta da curiosidade mesmo agora o o trânsito para lá parou olha olha até onde está indo o trânsito não travou tudo lá do outro lado tomara que seja apenas algum dano material ali que a pessoa esteja bem né a pessoa sempre ruim ver esse tipo de situação na estrada Deus queira que dê tudo certo aí para essa pessoa que está envolvida nesse nesse acidente olha o trânsito não olha a situação lá do outro lado vem vai vai